E aí galera, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo curto sobre o nosso editor de missão aqui. Senhores, como eu acho que já deu 10 vídeos, eu vou ter de encerrar essa série porque, como eu já disse, o editor de campanha ou editor de missão é uma ferramenta muito complexa. E é muito difícil você ensinar todas as informações que tem nessa ferramenta. Por isso, eu vou ter de encerrar. Acredito eu que as coisinhas, vamos dizer assim, as pequenas coisas que eu tentei mostrar em todos, esse vídeo tenha sido útil. Por isso, vamos tentar fechar essa sessão hoje com o seguinte vídeo. Eu tenho nessa base aqui de Gloom Lake, que é aquela famosa área 51, a base de Gloom Lake e temos aqui a base de Nellis. O objetivo aqui é o seguinte, eu estou com o Mirage 2000C, aquele aqui, e esse aqui é o armamento dele. Quanto à posição, todo mundo sabe que nas bases aqui, a gente tem uma forma aqui que nós chamamos de PRK. O PRK é a posição, vamos dizer assim, área de estacionamento onde você coloca a sua aeronave. A princípio, se você tiver o layout da base, você pode colocar a sua aeronave em qualquer um dessas posições aqui de rampa. Eu estou aqui na 001, eu vou colocando aqui para vocês verem. Está vendo? Mudou de posição. 002, 03, vamos pular para o 5 e aí vai. Você pode colocar ele em qualquer posição de rampa aqui, né? Nessa base aqui, toda vez que você decola, você vai ter nessa posição aqui, essa pista aqui de decolagem. Se eu não me engano, é a 13, cabeceira 13. Você sempre decola e pausa por aqui. Agora, quando é pose ILS, se não me engano, é pela cabeceira 08. Eu não tenho certeza. Eu fiz um teste aqui, só que não foi de ILS. Foi com pose direto no visual, né? Mas como eu estava mostrando aqui, você pode colocar a aeronave em qualquer posição aqui. Deixa eu ver aqui. 07. 027. Olha lá para onde ele foi. Isso aqui, a princípio, são áreas cobertas, acredito eu. Não estou lembrado. 28. Aí vem B1. Olha lá para onde ele foi. B1 é essa área aqui de estacionamento. Tem uma área que eu gosto muito, que é essa área aqui. Que aqui fica mais perto de taxiar. Eu saio daqui e apanho o mouse aqui. E aqui, decola rapidinho. Imagina você estar lá embaixo, você tem que passar por isso aqui, tudo. Entrando na cabeceira da pista e decolar. Você até é doido. Eu fico desse lado aqui. Se não me engano, eu acho que é 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não. Ah, está aqui. É D1, D2, D3. Isso é para quem tem o mapa de nevada, pessoal. D4, D5. Beleza, eu gosto de decolar quando estou nessa base aqui. Porque aqui fica mais perto para o taxiar. Entenderam? Agora, para quem também tem o Mirage, tem uma função que eu quero mostrar para vocês aqui. Que é o rádio dele, os presets dele. Para quem gosta de usar muito o preset, se não me engano, eu coloquei um vídeo só de preset. Foi do ADC World Rock. Eu coloquei uns vídeos de preset do ADC. Eu ainda tenho que fazer uns vídeos do Mirage. Só que eu estou esperando eles atualizarem ele melhor. Porque nem o manual dele ainda está completo. Vou falar o seguinte. O manual dele está parecendo aquelas cartilhas de colégio. Fininha, magrinha, não tem quase nada. Assim que ele estiver melhorzinho, eu vou colocar mais uns vídeos. Mas já tem algumas coisas aí, pessoal. É só acessar o nosso canal lá. Esse aqui é os presets de comunicação. Tanto é que a frequência dessa base aqui é 1, 2, 2. E o preset dela, para facilitar a nossa vida... Cadê? Cadê? 1, 2, 2. Aqui, ó. O preset aqui é 18. Fica muito mais fácil de você colocar o preset que colocar a frequência de rádio. Isso aqui é para facilitar a vida para quem pilota, né? Mas acho que essa função tem aqui no Mirage e no, se não me engano, no Gazela, que é o helicóptero, né? Só que ainda no... O Gazela também tem, só que eu ainda não testei também. Então, esses aqui são os presets de rádio do Mirage 2000. Bom, deixa eu ver aqui que eu poderia mostrar mais aqui sobre o 2000. Bom, o armamento dele é limitado, senhores. Nós temos aqui um Super 530D, um Magic 2, um 530D, né? Já falei. Deixa eu ver aqui... O que é isso aqui? Isso aqui é tanque de combustível, não sei mostrar. Aqui estão as... As peles deles, né? As peles do cara, ó. É lógico que eu escolhi o da Força Aérea Brasileira, né? Tanto é que o que motivou comprar ele foi quando eu estava lá fazendo uma pesquisa no DMS World. E as... E aí... Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se fica melhor. E vi uma... Uns comentários dos brother lá, só de preset. Eu vi isso aqui. Ocorri lá no site e comprei na hora. Com o Mirage, ele tem pouco armamento. O armamento dele é AA e ele tem armamento a solo. Só que é um desperdício usar uma aeronave dessas para usar armamento a solo, né? Eu ainda vou postar alguns vídeos dele com armamento. Se não me engano, eu não coloquei vídeo deles. Por isso, pessoal, espere que com esse vídeo esteja encerrado as nossas instruções pequenas e bastante úteis sobre o editor de emissão. Por isso aí, pessoal, comece e faça suas perguntas. Assim que possível, responda. Obrigado pela atenção. Fui! Obrigado por assistir.